Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido Nosso país virou um meme Versus Preto e Erika Quer ouvir e Laura começa? Eu quero ver, eu quero ver A fim geral Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita em hippie Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita em hippie Hippie Aí, aí, aí Eu vi até a blusa da Tony Coutry Eu mando na moral Sinceramente sabe que eu encaixo no instrumental Mas aqui eu não sou duas cara na moral E se é Tony Coutry aqui eu mostro o lado mal e o lado mal É Tony Coutry, então assim eu vou É que eu tô entre o amor e o ódio E o espinho e a flor Aê, te quebra aqui no free Você é o que eu vi E hoje eu conto as verdades que você não quer ouvir Aí, meu maninho, você não tá ligado Hoje você é brotinho e você vai ficar parado O seu crescimento que não vai desenvolver Agora se liga que hoje nós faz acontecer Não vai desenvolver Só que nessa fita, mano, eu voltei tranquila Vou explicar para você Como é que é o fruto Sendo que eu sou um alienígena Mas o fruto desenvolve É uma árvore frutífera Aê, cê não tem inteligência Alienígena você só é na aparência Mas cê falou de espinho Cê sabe eu vou falar De flor eu sou o Neck Tá cantando que nem RZK Por isso que eu te mato e deixo no detalhe Fala de alienígena Mas você não aguenta o meu freestyling Aê, por isso que cê nunca vai entender Vai se perder Cê não tá pronto pro combate Nós chegamos de nave pra mandar a versão Agora é só as mina aqui na improvisação Chegamos pra mandar todas as ideias Hoje eu tô no mic e não vou ser mais plateia Só que você é mais feio e eu aplico Sabe que nessa fita aqui, mano, eu milito Você é feio e não pega ninguém Nessa fita eu aplico E só pega as mina se cê vira um marmito E aê! Vamos lá, modo reverso E aê! Barulho pra Lauren e pro Kelvin Preto e Erika Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Preto e Erika Recomecem, filhos Nossa, cê foi zoado, né, mano Mas aê! Todo mundo com a mão pra cima! Calma tio, você até falou do meu crescimento É até clichê falar que isso não é documento Mas documento não tem xixi lá Documento é RG E o meu eu trago na minha pupila Tio, vem falar de RG aqui comigo Meu nome, ela era MC e ali já tava escrito E eu não tô de piada, cê quiser Depois eu mostro Agora eu vou falar Hoje eu chego e encosto Aê! Aê! É tipo RG Minha rima em brasa Mas você é o tipo de time Que perde o título em casa Você entendeu, meu mano? Nem pra fazer o voto Na tranquilidade, hoje eu tiro cê do foco Aê! Aê! Cê sabe, mano, que aqui cê é otário Perde o título em casa Recupera num pora e zoa o adversário Mas demorou, cê sabe, cê é chacota É RG Eu passo o registro geral da sua derrota Não é título Mas jogando eu sou titular Você é muito ego Só vem pra se titular Aê! Por isso que eu te desbanco E é claro que depois eu ainda encho minha conta no banco Titular aonde que eu não tô vendo aqui Se fosse do meu time Você não mandava um free Eu não te sustento Você não entendeu Agora vai ver uma rima melhando Melhor que o seu Oh, oh Só que não é questão de jogo Sabe que nessa fita eu voltei nesse beat Eu tá com fogo Mas eu sou tipo Neymar e cê tá no banco E cê só é Neymar Porque o seu filho vai nascer branco Aê! Sabe que eu te espanco Do campo você é ponta Ponta de banco Aê! Cê sabe que freestyle cê não faz Cê não é eficaz E sabe que cê perde que eu te espanco Eeey! Vamos lá! Barulho pro preto e pra Erika! E aí família Cês tá como, véi? Cês tomaram Dramin, véi? Vamos lá! A S? A S? Preto e Erika! Kelvin e Laura! Tá zoado Vamos pros jurados então Depois a volta pro público Jurados 3, 2, 1 Preto e Erika A próxima fase! Palmas aí pra Laura e pro Kelvin Certo, mano? Maior satisfação receber vocês, mano Da hora demais E aí?